Olha, recentemente nós mostramos no Sport Record, eu tive a felicidade de conversar com o Arthur Zanetti, o ginasta brasileiro que ontem conquistou uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. Ele com muita humildade, acho que foi uma das últimas entrevistas dele, antes de embarcar para Londres. Ele disse assim, olha, eu treinei bastante, mas meu objetivo é ir até a final. Garantir medalha é um pouco difícil, talvez um quarto, um quinto lugar é o que eu estou calculando. E ontem ele surpreendeu todo mundo, conquistou uma medalha de ouro numa série impecável. Teve um errinho pequeno ali no finalzinho da série, mas a série como um todo foi impecável numa disputa muito acirrada com um atleta chinês, que já venceu o campeonato mundial quatro vezes. Agora aqui na cidade de Bauru, um centro de treinamento tenta formar campeões como ele. A gente vai conferir na reportagem. Aos poucos Henrique vai seguindo os passos dos grandes nomes da ginástica. E não são só os passos não, mas os saltos, os giros. O menino tem só 15 anos e já é destaque na equipe de ginástica bauruense. No último campeonato paulista, foi quarto colocado no individual geral e terceiro no salto sobre a mesa, na categoria juvenil. São pelo menos três horas de treino todos os dias. Dificuldade que ele supera com expectativas e força de vontade. Eu pretendo manter esse resultado e competir bem, né? Porque treinando, treinar forte, competir bem para ter um bom resultado, igual eu tive no paulista agora. O centro de treinamento dos ginastas bauruenses está cheio de pequenas e pequenos atletas. A gente pega crianças de seis a nove anos, faz um trabalho de base ensinando rolamento, parada de mão, tudo que as crianças precisam aprender no início para conseguir se desenvolver e se despontar no esporte. E as crianças que se destacam na escolinha, que é na iniciação, a gente seleciona e traz para a equipe para começar a competição, para conseguir desenvolver o esporte e mostrar a ginástica do município para outras cidades. São crianças que vão amadurecendo, na idade, nos movimentos e nos sonhos, inspirados por um novo herói nacional. Arthur Zanetti conquistou a inédita medalha de ouro na ginástica artística brasileira, uma conquista que se tornou um marco na história do esporte. O brasileiro conseguiu um feito que muitos almejam, e agora é um exemplo para quem está começando. Foi bastante inspirador ter ganhado lá a medalha de ouro, ter trazido esse gosto para o Brasil, e inspira muito, porque dá mais vontade de treinar e seguir com esse esporte.